Vamos repercutir aqui a troca de comando da Delegacia de Polícia Federal de Governador Voladares, né? O delegado Pedro Carneiro Mendes é quem assume agora o comando aí nessa foto. Ele tá, ele é o segundo ali, né, Felipe? A cerimônia foi realizada na auditória da Ordem dos Advogados do Brasil, na rua Marechal Floriano, na região central da cidade, em frente ao fórum ali, né? Ah, esse aí, ó, na foto, da direita pra esquerda, ele é o segundo ali, ó. Pedro Carneiro Natural, da cidade mineira de Itabira. e substitui o delegado Daniel Ottoni, que estava aí até então, a presente data. O novo delegado está na instituição desde 2003, quando iniciou a carreira como agente da Polícia Federal e três anos mais tarde, então, se tornou delegado da instituição. A carreira teve início no Pará e no ano de 2009 ele veio pra Minas Gerais, né? A gente informa aqui também que no evento, né, teve a participação da corregedora de Brasília, Bruna, Rizato, chefe da Polícia Federal em Minas Gerais, Tatiana Torres, e o delegado Roger Lima. Tá aí, né, prestigiada o comando, né, importante, comando aí da Polícia Federal, que tem uma atuação importante aqui no leste e no norteste de Minas, né? Uma boa gestão pra ele aí, que chega a governador Vladares, né?